No vídeo de hoje, o foguetinho novo, o brinquedinho novo, será revelado. Então, segue o vídeo aí. Salve, salve minha família! A Fala Limpia começou mais um vídeo novo aqui no canal. Deixa eu sair daqui, mano, porque se meu pai ver isso aqui, rapaz... Rapaziada, aí é o seguinte, mano. Hoje, tô começando mais um videozão aí, no canal muito especial, mano. O videozão de hoje, mano, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês um novo brinquedinho. Vou mostrar pra vocês um novo projeto que vai se iniciar aqui no canal. Demorou? É o seguinte, rapaz. No vídeo anterior, mano, vocês viram que eu fui em outra cidade. Não é aqui na minha cidade, como eu falei, é em outra cidade. Pra buscar um novo foguetinho. Fechou? E é o seguinte, rapaz. Esse foguetinho, mano, o que eu vou fazer com ele? Projeto, projeto. Demorou? Mano, foguete, mano, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é o seguinte. É louco demais. É louco demais. Foguetinho novo aqui tá na minha frente, mano. Eu ainda não tô acreditando, tá ligado? Que consegui conquistar mais um foguetinho aí nesse ano. Se eu não me engano, família, esse ano, mano, já é a sétima ou a sexta conquista, mano, desse ano, tá ligado? Esse ano aqui de 2021, mano, tá sendo o nosso ano, tá ligado? Tá sendo o nosso ano. Graças a vocês aí, a cada um de vocês, mano, tá sendo o nosso ano. Fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Antes de tudo, mano, antes de eu mostrar pra vocês e começar o videozão aqui, já deixa seu like no vídeo. Demorou? E se você for novo aqui no canal, mano, já se inscreva e ativa o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo com ela aqui, ó. Que como vocês aí devem estar sabendo, ou muita gente não tá sabendo, comprei essa meiota aqui, ó. Essa meia-meia aqui, ó. Fechou? Então, família, vai acompanhando o videozão aqui, mano, o videozão de hoje, como eu já falei, vou mostrar o foguetinho e vou falar um pouco pra vocês, mano, sobre ele. Demorou? É o seguinte, rapa, esse foguetinho aqui, mano, como eu falei no começo do vídeo, eu fui buscar ele em outra cidade, tá ligado? E, mano, não tô acreditando, não tô acreditando. É um foguetinho, mano, já vou falar pra vocês. É uma bike. É uma bike. Muita gente, mano, deve tá falando, né, comprou um carro, comprou outra moto. Ah, não sei o quê. Não, a outra moto é aquela ali. O carro, em breve, a gente vai conquistar, se Deus quiser. E, mano, hoje é a bike, fechou? Essa bike, mano, o que que eu vou tá fazendo, mano? Vou tá fazendo projetos com ela, fechou? Vou tá montando ela inteira. A bike, mano, em si, ela tá montada, só que faltam algumas peças. E nela, veio dois pneus novos. Demorou? Aí a gente vai tá montando ela, vai tá dando uma geral. Eu ainda não dei um trato nela, mano, não dei um banho nela. Tá precisando dar um banho nela, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Sem muita enrolação, mano, já vou mostrar pra vocês foguete novo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aí a bike que vai vir nova aqui pro canal. Demorou? Então, rapaziada, vai segurando, mano. Essa é a bike, essa é a sexta conquista, eu acho que sexta, quinta ou sexta conquista aí do ano, mano. Só tem a agradecer a Deus primeiramente, demorou? Segundamente é a vocês aí que tão acreditando no meu trabalho, fechou? Então é isso, rapa. Vou mostrar o foguete pra vocês agora. Dá um liga no foguete novo aqui do canal, filho. Esquece! É isso, rapaziada, vai segurar. É isso, rapaziada, vai segurar. É isso, rapaziada, vai segurar. Esquece, família. Esse é o novo foguete, mano. Mano, o que vocês acharam? Uma Rupi Whistler, mano. Essa é a bike que eu nunca tive, mano, em mente, pegar, tá ligado? Essa é a bike aí que eu nunca tive, na verdade, já só tive duas Rupi. E uma é a Rupi Naja 2018, que é essa aqui, que se encontra na parede agora. Tô com essa aqui montada. Rupi Naja 2021. É, 2019, tá ligado? O quadro. Só que a gente tá montando em 2021. E esse aqui é o projeto Rupi Naja 2021, que dá um liga do jeito que tá, mano. E agora estamos com essa Rupi aí, mano. Cê é louco, mano. Que satisfação, mano. Mano, sem base, sem base. Outra biquinha Rupi aí, ó, que a gente conquistou, tá ligado? Essa bike aqui, mano, como cês podem ver, mano, já vem com o Rupi Pub. Fechou? Dois pneus zeros. Dois pneus zeros. E ela tá assim, mano, nesse estado aí, ó. Tá com o banco meio que zoado. Esse banco aí já vou jogar fora, tá ligado? E, mano, precisa ainda dar um tratinho nela. O quadro, mano, não tá zero, tá ligado? Tem alguns arranhãozinhos, mas a gente vai dar um trato bem louco nele. Fechou? Então, família, é o seguinte, mano. Essa aqui é a nova bike do canal, mano. Mano, em breve eu vou tá fazendo, começando os projetos nela. Fechou? Ah, vai vir projeto, hein? Vai vir projeto, família. Mano, se vocês gostaram, mano, dessa bike aí, sem maldade, não deixe de deixar seu like, mano. E, mano, já vai aqui nos comentários do vídeo e já comenta o que vocês acharam dessa bike. Lembrando, essa bike é uma Rupi Whistler. Fechou? 2018, se eu não me engano. 2018 ou 2019. E aqui, ó. Ela é... Ela é gancheira aqui, horizontal. Fechou? Então, dá pra deixar ela assim. Mano, a gente vai fazer várias coisas nela. Fechou? Começo de tudo, mano. A gente, eu acho que vai desmontar ela por inteiro. Deixar só o quadro pra gente dar um trato bem dado nesse quadro aí. Fechou? Essa é a bike nova aí do canal. E que comece os projetos da Rupi Whistler 2018 ou 2019. Não sei, mano. Tem que pesquisar. É que eu não sou muito informado nessas coisas aí, não. Fechou? Sou informado, mas eu esqueço. Fechou? Então, família, mano. Vocês gostaram, mano. Da bike nova aí. Do Rafael LP. Aqui do canal. Mano, deixa seu likezão. Tenho certeza que vocês aí curtiram, mano. Mano, sonho. 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 Tô com três rupis. Três rupis aqui no... Aqui na garagem LP, mano. Mano, você é louco. Que sonho, mano. Que sonho. Que sonho. E espero, mano, que no decorrer desse ano aqui, mano, ainda vem mais e mais conquistas. Lembrando, o projeto, mano, vai ser o seguinte. A gente ainda vai finalizar o projeto da Rupinaja 2019 lá, que é a que eu tô montando, Rupinaja 2021. Fechou? Eu acho que algumas peças dessa aqui, como o Guidão ou algumas outras aí, vai pro projeto Rupinaja 2021 que tá lá. Demorou? Mas é isso, rapaziada. Por si só, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Bike nova aí do canal. Como vocês podem ver, ela não tá inteira montada, como eu já falei. Mas... Tá zera. Tá zera. Pra mim tá zera. Não tá zera, mas pra mim tá zera. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, mano, já deixa seu likezão. Já se inscreva aí no canal, você mesmo que for novo. E ativa o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo nosso aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada. Deixa seu comentário aí no vídeo, mano. O que que vocês acharam dela? Demorou? Bike nova aí do canal. É uma Rupinaja. Fechou? Vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Espero que vocês todos acompanhem o projeto pesadão que a gente vai lançar nessa bike. Fechou? Então, marcha. Vou ficando por aqui. Rafael P. O mais chave do YouTube. Fui. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho